Cri 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 olá venos e venos e venos tudo bem com vocês eu estou ótima aqui no roblox no jogo na torre dos youtubers então vou esperar para você se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para você ser venos e sal ou venos e sal então vou esperar o like é como é que lá então eu vou esperar E aí então vamos deixar seu já deixou seu joinha então bora aproveite então bora lá e aqui está vocês não acham um pouquinho de diferente melão sim estou com uma peruquinha que meu me comprou um ah não não consigo boca de mãos aqui consegui aleluia 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 conseguiu passar eu acho que sim mas mesmo assim eu acho que não nada a nataxia quando tal é com um painzinho do lado dela sabe como é que buga não é roblox Olha o Blogs Blog e Puxa o Ternat Oi, menininho Oi, Natasha Panta aqui É só um boneco Um bonequinho aqui Ah, meu Deus do céu Olha a mão da Natasha Também gosto da Vitória Maninho Blogs Da Ana Maninho Blogs Do Jack Maninho Blogs Da Julia Maning Girl Da Cris Maning Girl Não, eu gosto de todos os Youtubes Que gosto Eu tenho que reiniciar Ai, morri pronto Tem gente que pensa que esses bonecos são realistas É, parece muito Que é realista mesmo Oi Deixa eu dar um oi aqui Oi Eu não consegui passar no Cadeiro do Céu Trim Trim Eu não consegui passar no Cadeiro do Céu Trinta Anos Depois Trinta Anos Depois Mil Anos Depois eu não consigo passar esse negócio Tem que dar reset É porque vai aparecer no meu dedo aqui Pronto De reset Minha peruca é bonita Atrás é Ai Atrás Não Aqui não Daqui é meu cabelo realista Tá Eu não consigo passar Eu não consigo passar Eu não tô achapando Quando eu passar aqui Eu volto com vocês Eu não consigo passar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto